Oi, people! Tô passando por aqui pra dizer pra vocês que quem morar em São Paulo, por favor, não compre um carro novo, como estão dizendo nas rádios. Venha, 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 porque tem ótimas oportunidades. Não compre um carro novo, não. E se comprar, leva seu velho pra um desmanche, porque, como diz uma amiga minha, daqui a pouco São Paulo vai ser um grande estacionamento. Tá se vendendo carro novo, ó, beça! E não tão tirando os velhos de uso, né? E não tem plano de alargamento de ruas, nem de estradas, nem de acostamentos. Então, a gente tá tendo uma superlotação de carros sem ter como rodar na cidade, sem ter como andar. Então, já imaginou que lindo você entrar no seu carro e ficar parado? Queimando gasolina? Que coisa linda pro planeta, pra você! Coisa, né, não dá. Enfim, meu recadinho de SOS já foi mandado aqui. Quero dar um beijão em todo mundo e reforçar que, no dia 4 de julho, Luísa e eu estaremos junto com Gabi, de frente pra Gabi, e vai ser no SBT, tá bom? Então, um beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!